Agora, nós governantes chamam São Nicolás, um golston? Eu acho que o governo está em São Nicolás também, está um golston para roubar um ano aqui, hein? Eu acho que é uma conclusão que eu tenho que fazer, e o governante, que eu tenho que fazer. Para ser um golston, então eu acho que é uma responsabilidade para garantir que não tem um golston. E simplesmente eu quero que eu tenho que comprar a luz fora da China para colocar, porque eu tenho que comprar a luz fora da China para colocar o golston, e eu quero que eu tenho que fazer. E eu não compro a ideia do governo, e eu não compro a ideia do problema com São Nicolás, e eu não tenho empatia para ele, então é uma lastima. Eu vou me referir ao governante do gabinete Eveline Weaver Cruz 1, e agora que Weaver Cruz 2, com a mulher que está na office, lá em 13, eu tenho que comprar o tempo depois de ir, eu vou me dizer, eu vou me ver com a água para São Nicolás, ou uma rua para portos de autoridade, eu não tenho nada mais. Eu vou me ver com uma fazfera, que não está ali na São Nicolás, para vir um nightmare, a pessoa não me ver nada mais. Eu vou me ver com a gente, assim, como eu disse, eu vou me ver com a mata, perdoa, 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 horizontal, vertical, O local não é um lugar permitido de operar em refineria e o governo é imenso a fazer refineria. Depois vem com um grupo musical para abrir uma refineria com 3,5 bilhões de dólares. É uma loucura de outro mundo. Enfim, para mim, o que está passando? E a hora que vem com um LNG com um contrato secreto. A hora que vem com o Hydrogen Valley, não está comprando o que não está vendo. É uma loucura total. Por isso, se você está lástima, é o que está passando aqui em São Nicolás. Quando vem com a troca, vem com a ideia de que vem com uma luz fora de China, que vem com um chinatão em São Nicolás. É ridículo, ridículo é isso. Se o governo não pensa que não solucione o problema de São Nicolás, Então, eu quero que seja triste, eu quero que São Nicolás se abraçasse. Para que o governo não tenha faltado, não vai ser feito para São Nicolás. E uma vez mais, isso é um fato. O partido nunca recebe atenção de parte para cima da nossa isla. E para que São Nicolás não tenha faltado isso, a troca, a suplicar o problema, a reflexão. Eu quero que seja sincero. Há algo. Não há nada, nada há feito para São Nicolás. Está com uma tristeza. Há todos os parques, todos os projetos da escola. Não há todos os projetos da escola. E não há nada, não há nada há feito para cima da escola. E não há nada há feito para lá. Não há nada há feito para o governo aqui. E não há nada há feito para São Nicolás. E isso é um lastime. E isso é um fato. Obrigado.